Nós estamos vendo aí o Dorival Júnior apresentado. Em primeiro lugar, te pegou de surpresa ou vocês já sabiam? A CBF já tinha avisado, falou, ó, São Paulo, nós vamos levar. Bom, primeiro, como você falou, prazer estar aqui com vocês, prazer. E primeiro, como você falou, o Dorival, pra gente não é Dorival, né? Sempre foi Júnior. Ele foi meu jogador e foi meu auxiliar técnico. Ele começou comigo a carreira de Figueirense, é. Então a gente chamava sempre de Júnior, né? E agora que ele é Dorival, né? E ele começou comigo no Figueirense. Ele era um cara executivo do Figueirense, ele não queria ser treinador. E eu enchi o saco dele, falei, meu, vamos pra campo, cara. Você ficar ali dentro do escritório, aí não é sua cara. E ele começou comigo lá e quando eu fui pro Internacional, ele assumiu. E aí começou a carreira dele. E é claro que a gente tá sempre no mercado olhando com carinho as coisas, vendo as notícias. E agora que eu tenho o seu coordenador, eu tenho tempo pra isso, né? Que é treinador, o cara não vive. E então é claro que a gente percebia alguma coisa no ar em relação a ele já antes, né? Já foi o nome dele, já foi falado antes, né? Mas é claro que a gente não esperava agora nesse momento. Tanto é que foi feito todo o planejamento ele junto com a gente, né? Fiquei lá em conjunto, diretoria, comissão técnica, pessoal da análise. Foi feito um planejamento de que tipo de jogador que nós queríamos, né? Nós tínhamos assim um pouco de dificuldade, tanto é que São Paulo não ganhou fora, na minha opinião. E isso eu conversei bastante com ele, porque às vezes fora você tem que especular um pouco, jogar um pouco atrás da bola e pra jogar em contra-ataque. Só que a gente não tinha contra-ataque. Então só São Paulo só jogava de uma vez. Só com a posse de bola, com a transição de posse de bola. Tanto é que São Paulo foi um dos maiores de posse de bola no Campeonato Brasileiro. Mas tinha muita dificuldade. Então a gente foi no mercado buscar o quê? Velocidade. Então hoje a gente tem dois caras do lado, que é Lucas e Ferreirinha, a ver com velocidade. Pra ele ter um outro tipo de jogo, o Dorival, né? Então foi feito tudo isso aí. Saiu 13 jogadores, se eu sou a Motos 4 ou 5, né? E pra gente foi muito duro, como começaram a falar nisso, né? Pra gente foi muito difícil, porque você faz um planejamento. E aí é muito complicado, né? Mas a gente tem que... Eu sou muito amigo dele. Fora a gente trabalha junto, muito amigo. Mas é um sonho do cara. É um sonho, a gente respeita. Falei pra ele, meu, legal que o seu sonho, mas a gente foi mal pra caramba. Você recusou. Não, recusei. Você recusou lá na seleção. E outras vezes também, como auxiliar do Tite também, agora na Copa do Mundo também. Eu acho que cada um, cada um, né? Eu tenho esse pensamento. Por exemplo, agora também assinei contrato de três anos. Pra mim aceitar também é difícil. Então, tudo é questão de momento do cara. O cara tá num grande momento, né? E ele vai tentar mudar bastante, eu conversei bastante com ele. No que diz respeito à organização e tudo, né? Do futebol, da CBF. E a gente agora tá torcendo. Sei lá, a gente se afastou um pouco da seleção. A verdade é essa, né? E agora com a volta dele, eu acho que o pessoal vai começar a torcer de novo com a seleção. Até a próxima.